Bom dia! Meus amigos, eu não vim aqui falar sobre esse quadro que eu pintei há muitos anos, não. Eu venho fazer uma pergunta. Você tem um filho, uma filha, que tem apego ao seu travesseirinho, que não deixa lavar a fronha, o cobertorzinho que arrasta pela casa e você vai lavar e fica bravo? Você tem? Eu tô com quase 70 anos. Eu tenho. É. Não, não é uma criança, não. Sou eu mesma. Eu tenho. Eu tenho um apego. Essa blusa aqui, ó. Viu só, gente? Tá com furão, né? Ai, gente, tá com furão nas costas, né? Fala sério. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa blusa, ela tem muitos anos que está comigo. E eu tenho um apego a ela porque, depois que ela ficou com o furo, eu botei ela pra dormir. Como um pijaminha, né? É, como um pijaminha. Você não gosta de dormir com roupas confortáveis? Aí está a minha blusa pra vocês verem. Mas aí, ó, nos últimos dias aconteceu isso, uma tragédia. Ela só tinha um desfiado até aqui. Até aqui, ó, onde tá meu dedo. E, de repente, olha o estrago que ficou. Ela vai pro lixo, né, gente? Fala sério. Olha o desapego. Olha o desapego aí, gente. Se você tem um apego a uma roupa, não dá pra ninguém assim, tá bom? Desapego, desapego e jogue no lixo. Acaba de rasgar e jogue no lixo, tá bom? Falou? Vocês precisam se desapegar das coisas que vocês têm que não dê pra ninguém. Rasgado, não. Dê bom. Se você perdeu porque ganhou uns quilinhos aí, doi pra alguém. Mas doi aquilo que você poderia estar vestindo. O recado é, a gente fica velho e volta a ser criança. Um abraço a todos.